O Brasil também vai torcer por ele. Veja novamente em detalhes essa descida desastrosa. No alto da montanha, a esquiadora perde os esclitos. Hilticolor. E só Beauty Color tem Luna Dye, uma fórmula exclusiva que recompõe a fibra capilar. É pra você que Beauty Color desenvolveu essa linha completa de tintura creme, que colora sem ressecar. Vai de varicel. Varicel previne o surgimento de varizes e acaba com as dores nas pernas. Eu assisti esse telegrama antes de começar o programa. Eu acho, particularmente, que é um dos melhores já fez. Rolando. O Michel manda para o Marcelo um telegrama. Michel é diretor da rádio Metropolitana. E o Marcelo é o apresentador do programa Chupim. O Marcelo é o professor da rádio Metropolitana. E 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 o professor da rádio Metropolitana. Música E nessas horas o Dermogine é fundamental. Dermogine é um sabonete íntimo que equilibra o pH vaginal. Música Seu Valdemar, não é o horário que você está trabalhando agora? Música Seu Valdemar, não quer acordar. Seu Valdemar, vamos lá. Música Meu nome é Marcelo Drummond Nova. Marcelo Nova é um cara muito engraçado. Tenho, se não me falha a memória, 56 anos de idade. Ele é um cara único, assim. Quando comprei meu primeiro disco de rock'n'roll, um disco de Elvis Presley. Perdão, é um disco de Lilo Richard. Música Infelizmente os Beatles do que vieram para a América do Sul. E a gente queria fazer um espetáculo onde a gente pudesse retratar com maiores detalhes tudo o que foi a trajetória desse famoso, acredito que o maior famoso grupo de todos os tempos. Música Ao abrir a caixinha, ela já observa que o tratamento que nós estamos dando foi diferenciado. Ela tem ali um pós-coloração, um sachê de pós-coloração do que a de mais moderno no mundo hoje. Música O que a mulher espera de uma boa coloração? Música 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 A gente mostrou um conceito em cima de uma retrospectiva, relendo tudo o que foi de década. Tão séria, tão dedicada e tão carismática e tão amiga. Música 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 Música